Oi Fubazada, tudo bom com vocês? Ai, você não vê com o segundo da rua, né? Oi fulana, você tá boa? Ai, eu tô boa, e o compadre? Vai ser desse jeito, né? Gente, eu vim aqui hoje pra falar sobre as doações de cesta básica do final do ano. Já falta que dia que é hoje aqui, deixa eu ver no calendário. Nós estamos em 24 de outubro, então eu já tenho que falar sobre isso já pra dar tempo de resolver tudo, né? Porque, ai, não é fácil não, Fubá. Eu, na verdade, eu não ia fazer a doação, quer dizer, eu ia fazer como eu sempre faço, né? O ano inteiro eu faço doação. Mas esse ano eu não ia expor aqui na internet e também nem ia falar nada pra vocês. Por causa que o ano passado, vocês viram, olha, a situação que eu me encontrei, que eu fiz aqui uma campanha, né? Eu fiz uma rifa pra fazer as doações de Natal. Quando eu penso que não, alguns canais começaram a falar mar de mim, falando que eu tava roubando dinheiro da rifa, Fubá do céu. Falei, meu Deus, que situação é que eu me enfiei. E foi esse canal falar mar, foi esse canal falar mar, falar mar, falar mar. Eu não sabia o que fazer, mas graças a Deus a doutora me ajudou, a doutora André, que vocês conhecem ela, né? Ela interviu, ai, que chique, ela interviu. Ela foi e resolveu essa situação, assim, como uma advogada, né? Pra proibir esse canal de ficar falando esse tipo de coisa. Por que, Fubá? A gente que tá aqui fazendo vídeo na internet, a gente não pode se enfiar nesse tipo de treta. Que daí, por exemplo, vem uma empresa, vem uma loja, que quer fazer uma parceria com a gente, daí pesquisa lá, Fubá. Tá lá o Fubá, enfiado em treta, falando que tá roubando. Daí eles não querem fazer parceria, não querem mandar produto, não querem que a gente faça propaganda. Nossa, atrapalha tanto a gente. Fora isso, fora que atrapalha o canal, eu acredito também que, por exemplo, você, que tá aí do outro lado, que queria ajudar, tava pensando, será que eu ajudo, será que eu não ajudo? Daí vê eu enfiado numa treta, me chamando de ladrão, daí vai pensar assim, será que o Fubá é ladrão mesmo? Eu acho que é, não vou ajudar. Nesse caso, daí não faz diferença pra mim. Nesse caso, faz diferença diretamente naquela família que poderia estar sendo ajudado por você, mas você decidiu que não ia ajudar porque desconfiou de mim, e tá no seu direito, você fica na sua, não ajuda, daí aquela família que poderia ser ajudada, não é ajudada por causa de uma mentira, um fake news que foi espalhado aqui na internet. E daí eu pedi pra doutora me ajudar, a sorte que a doutora me ajudou e resolveu a situação, viu? Não aconteceu mais dos canais ficarem falando mais de mim. Que também eu não fico bravo desses canais terem falando mais de mim, nesse caso, porque eu entendo quem faz isso pra tentar crescer no YouTube, né? Crescer na internet. E eu mesmo já fiz isso, uma vez eu fiz um vídeo aqui falando mais de... Só que falando mais de gente famoso, porque eu penso já que vocês querem falar mais dos outros, fale mais de gente famoso, fale de mim, porque eu sou pequeno, né? E se você falar mais de gente famosa, daí junta mais gente já que vocês querem falar. Mas eu já inventei de falar mais de gente famosa aqui, e não gostei muito não de como eu me senti depois, sabe? Mas eu entendo que é pra querer crescer, a gente fala mais daquele que tá maior, pra gerar engajamento, gerar público, o povo gosta, né? O povo gosta de gente que fala mais, por isso que os jornais só tem notícia ruim. A notícia ruim dá mais ibope que a notícia boa. Então é por causa disso que os canais falam mais da gente. Eu não fico bravo, né? Só que eu já expliquei pra vocês agora há pouco por que que não pode estar acontecendo, por que que o nome da gente não pode estar enfiado nesses rolos. Porque se não, se não desse problema, até eu me enfiava pro meio e me debatia aí pro meio, né? Fazia aquele leve trás, aquela treta, pra ajudar os canais, mas não pode, fubá, não pode. A sorte que a doutora me ajudou, a doutora foi lá, conversou e resolveu, e não aconteceu mais. Mas, voltando aqui, esse ano eu não ia fazer essa campanha, também porque o ano passado eu fiz uma rifa. E fazer rifa aqui no YouTube é proibido. Vocês sabiam disso? Eu sabia já, mas eu arrisquei o ano passado. Eu arrisquei. Não devia ter arriscado, fubá. Porque é proibido mesmo. Pode ser que o YouTube cancele o canal. Porque aqui a gente não pode promover jogos de azar. Tá nas regras do YouTube. Por isso que eu até apaguei meu vídeo da rifa lá. Mas eu achei que era por um ajuste a casa. Eu falei, meu Deus do céu, me ajuda. Eu vou fazer, a hora que terminar a campanha, eu apago o vídeo da rifa e tomara que o YouTube não faça nada. Mas não pode fazer fubá. E daí eu falei assim, esse ano eu fiquei pensando, fiquei pensando, porque a minha ideia desse ano era sortear um iPhone. Eu ia pegar meu dinheiro, ia comprar um iPhone, ia sortear, ia fazer pular pra cima. Aí eu pensei, não. É melhor não arriscar, se ano passado deu rolo, vai que esse ano a turma me denuncie por fazer rifa aqui. Daí eu falei, não vou fazer. E tava decidido que eu não ia fazer nada, nada. Eu só ia pegar o meu dinheiro, como sempre faço, ia doar no Natal, não ia ser uma doação grande, igual ano passado, mas eu ia ajudar. Cada um ajuda como pode, né fubá? Eu não posso, também dá o pulo maior que a perna. Eu ia ajudar como o meu bolso der. Mas daí, olha pra vocês verem como que é as coisas. Vem um e-mail pra mim, de uma empresa, que depois eu vou divulgar, tem que esperar ver se a empresa vai ajudar mesmo. A empresa se disponibilizou a ajudar com arroz. É uma empresa famosa que faz arroz. Que vende arroz? Não sei, é uma empresa de arroz. Mandou um e-mail pra mim falando que se ano, se eu fosse fazer a doação de cesta, eles iam me ajudar com arroz. Daí eu falei assim, nossa, tá aí. Uma ideia, né? Então eu vim aqui hoje, falar de uma forma diferente pra vocês. Primeiro assim, se os seis, que estão assistindo agora, quiser ajudar, é lógico que eu vou aceitar, de coração. Não vou me fazer aqui de coitado, não. Se vocês quiserem ajudar, ajude, fubá. Mas não precisa ajudar com bastante, não. Eu sou sincero com vocês. Olha o quanto vocês estão aí assistindo nesse momento. Se cada um de vocês der um real, a ajuda já fica maior que o do ano passado. Então não tem necessidade de vocês gastarem um dinheiro maior. Um real, fubá, um real que vocês ajudem, e juntando tudo vocês, já vai dar pra ajudar um monte de família, de verdade mesmo. Então o que eu tô fazendo aqui? Embaixo, na descrição desse vídeo, e nos comentários, eu vou deixar o Pix. Esse Pix não é o meu Pix pessoal que eu uso. É um Pix que o gerente do banco fez próprio pra esse tipo de ação, o ano passado. O que ele falou pra mim? Faça uma conta só pra isso, que se der rolo, é mais fácil de você separar tudo e mostrar, né? Documentar e provar, tintim por tintim. Eu achei que não ia precisar, a hora que eu vi, tava enfiado no batatá. E se precisasse, né? Se precisasse processar alguém, precisasse de todo tipo de coisa, tava lá provando por A mais B, né? E eu queria ver o que que ia acontecer, mas eu não quis processar ninguém, Fubá, de verdade. Eu só pedi pra doutora resolver. Se não resolvesse, lógico que nós íamos ter que ir pro fórum, eu ia ter que comprar uma roupa pro evento, eu queria no fórum chique. Mas, né? A sorte que foi resolvido, Fubá. Então o gerente fez essa conta, essa conta é justamente só pra essa ação de doação no final do ano do Natal. Então, se vocês quiserem ajudar, com um real, Fubá, ajude, coloque um real no Pix aqui, faça pular pra cima, e juntando tudo vocês, vai dar pra ajudar um monte de família. Mas, esse ano, como eu não vou fazer rifa, eu tô dando a oportunidade, pedindo, convocando, tô implorando, na verdade. Vocês que é empresa, tem uma empresa, quer ser divulgado, ajude, manda um e-mail pra mim, nesse e-mail que tá aparecendo aqui, na tela, aqui embaixo também eu vou deixar o e-mail. Então, se vocês tem uma empresa, alguma coisa, quer aparecer aqui no canal, e quer ajudar essa ação pra fazer a doação de Natal, manda um e-mail pra mim, pra nós entrar em acordo, que daí, as empresas me ajudam, pra torcindo de alguma forma, não sei da forma que vocês podem patrocinar, e no dia da doação, eu mostro qual é a empresa que ajudou, e os seis que estão assistindo agora, depois vai lá no Instagram das empresas, compra o produto da empresa, que é assim, uma mão lá pra outra, né? As empresas ajudam na doação da sua Mia, e depois os seis que estão assistindo, vão lá e compram o produto das empresas. Não dá certinho, gente? Eu fiquei pensando, até conversei com um amigo meu, meu amigo falou assim, Fubá, olha o tamanho que o seu canal, não era nem pra você estar gastando dinheiro, era pra você estar ajudando essas famílias, com a sua influência. Mas ai, já do céu, o canal é grande, mas não tem empresa que patrocina eu, igual tipo, esses canais que é tudo patrocinado, né? Aqui não tem, mas é oportunidade, né Fubá? Se você tem uma empresa aí, se você quer se aparecer, quer que eu mostre vocês a marca aqui, manda um e-mail pra mim, me ajude nessa ação, pra poder doar a cesta básica, de Natal, pra família carente da minha cidade. O ano passado, se vocês não assistiram, vou deixar o link aqui também, foi ajudado um monte de família, foi ajudado no Natal, sobrou dinheiro pra ajudar em janeiro, em duas vezes, foi mais ou menos assim, né? Porque eu já esqueci, que a gente chega numa idade, a gente vai esquecendo das coisas. Então é uma oportunidade que vocês têm agora, de ajudar nesse evento aqui das empresas. Eu fico muito feliz, que os inscritos sempre ajudam eu, mas eu vou ficar feliz também, se as empresas começarem a ajudar eu. Pra nós fazer uma coisa boa, né? Fubá do céu, vocês não querem se aparecer? É uma oportunidade, é agora. Mas basicamente é isso, Fubá. Eu não ia fazer a ação do Natal aqui na internet, mas vou fazer sim esse ano, mas de forma diferente. Quem quiser ajudar com o real, manda que o Pix já arrasa e já faz pular pra cima. E vocês que tem uma empresa, que tá querendo que o negócio cresça, tá querendo se aparecer, tá querendo fazer propaganda, olha, Fubá, não importa a empresa do que é, tô aceitando qualquer tipo de empresa aqui. Manda um e-mail pra mim, arrase no e-mail lá, que eu vou ficar louco de feliz de receber o e-mail dos seis e eu tenho certeza absoluta que a família que receber a cesta básica depois vai ficar mais feliz ainda, né, Fubá? Porque, olha, eu já passei necessidade, já teve situação da minha vida, assim, que eu comia uma vez por dia porque eu não tinha mais o que comer e quem tem fome tem pressa. Não existe esse negócio, ai, vamos ver o que dá pra fazer. Não, quem tem fome tem pressa, Fubá. Então hoje que eu tenho uma situação aqui que eu consigo ajudar, eu penso que é o mínimo que eu posso fazer por ter melhorado de vida. Melhorei graças aos seis que me assistem, então esse ano vai ser assim. Se as empresas puderem ajudar, eu vou ficar louco de feliz. Tenho certeza que o público que me assiste vai ficar feliz, vai ficar agradecido, vai comprar o produto dos seis e as pessoas que receber a cesta básica através desses patrocínios, vai ficar louco de feliz também. Então esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. amanhã eu volto um vídeo de humor aqui pra vocês dar risada, pra vocês pular pra cima. Hoje é uma coisa mais comunicativa, só pra contar pra vocês da ação no final do ano. E faça pular pra cima, Fubá. Seis que tá assistindo, lembra, um realzinho já ajuda, querida. E os seis que é empresa, manda e-mail pra mim, vamos conversar. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo pra vocês, dá uma fuçada, como quem não quer nada, Fubá. Traga mais gente pro canal pra ajudar a crescer, ajudar a gente a, né, aumentar aqui o cargueiro. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem, assistam os dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. Sorria sempre, Fubá. Eu adoro saber que vocês estão sorrindo comigo. Tchau, até o próximo vídeo.